Eu me dei criações, ele me desafiou para eu estar fazendo essa galinha aqui para a gente comer. Vamos lá, eu vou deixar aqui a mensagem que ele mandou. Vocês vão ver lá. Boa tarde, meu amigo Barroso. Te desafio você fazer uma galinha caipira. Você mesmo vai fazer. Galera, já estou pelando a galinha aqui. Terminando de pelar ela. Não é uma galinha gorda não, mas dá para a gente almoçar. Eu não encontrei uma mais gorda, né? E gorda demais também não presta. Porque a galinha perde o gosto, né, cara? Então, prefiro assim. Desse tipo, maguinha mesmo. Espera aí, né, garoto. Eu ajeito o... Deixar a câmera ali no local melhor. Espera aí, né, garoto. Terminando de pelar a bichinha. Que isso aqui, cara, tem que fazer, né? Enfeitinho. Isso aqui foi pedido de um inscrito do meu canal, né? Me desafiou aí para eu estar fazendo isso aqui. Desafio feito, desafio cumprido. Eu faço isso aqui. Eu cumpri o que o rapaz pediu para eu fazer, né, cara? Então... Aceito o desafio. O rapaz me desafiou, eu estou fazendo. Rapaz lá da Paraíba. Conterrâneo não. Vizinho nosso aqui. Sabe, a gente boa. Que é o MD Criações. Ele me desafiou, né, cara? E eu aceitei. Não tem problema, não. A gente faz... Não está aqui para ajudar e ser ajudado, né, cara? Que pena que... Infelizmente, muita gente não pensa assim, né, cara? Tem gente que só quer ser ajudado no mundo, né? Mas não quer ajudar ninguém. Às vezes as pessoas falam assim de mim. Eu sou mal agradecido. Com quem me ajudou já. Cara, eu não sou mal agradecido, não, cara. Eu agradeço as pessoas que me ajudam e que já me ajudaram. Muito. Agradeço mesmo, sabe? Só que tem aquelas pessoas, ó, que ajudam você. Aí depois que ela ia humilhar. Não sabe? Aquelas pessoas. Está te ajudando aqui, mas amanhã ela vem te humilhar aqui. Só porque ela fez uma coisa para você. Aí ela quer pisar no seu pescoço, não sabe? Aquelas pessoas assim. Existem essas pessoas assim. E eu já passei por isso, meu amigo. O que é que eu passo, não sabe? Por umas que... Só Deus sabe. E vocês vão ver o resultado de tudo isso. A gente tem que botar a Deus na frente e pronto. Né, cara? Deus no comando de tudo. E agradecer a ele todo dia por nós estarmos vivos, respirando esse ar e curtindo essa paisagem aqui do nosso sertão. Agradecer a ele todo dia. Já está cortando a bichinha aqui, não quer? Vai? Está no jeito. Dá um pouco mais de um quilo e meio, mais ou menos, só. Agora vem mais uma parte, né, cara? A parte de sapecar. Sapecar, galera. Nada mais, ó. Que é para queimar esse espelhinho aqui, ó. Espelhinho da galinha. Que fica um espelhinho, né? Que você não consegue tirar. E sapecando, pronto. Fica resolvido. Sapecar aqui. E aí Pronto. A gente sapeca assim. Queima todo o pelo. Sapecar chama queimar, negado, o pelo. Vamos para outra parte agora que é... Torar. Torar a bichinha, né? Cortar a bicha. Já molei a faca para ser feia e foi cega mais. Égua. Égua. Aí égua, macho rei. Os pés. Não. É assim. Tem que começar. Cortei os pés. Eu vi a minha mãe fazendo quando eu era criança. Ela cortava logo os pés. Aí depois vem aqui, ó. Fazer essa parte aqui. A faca está amolada, viu, meu? Tu é doido, ó. Aí. Aí. E aí. E aí. E aí. ela tava tomando né cara aí ó ó o ovo é que é o ovo que ela põe ó ó e aqui ia gerar o ovo dela já é o ovo né o bicho tá um pouco magra mesmo é um bom magra mesmo sabe que gorda demais a bicha é que enjoenta né caramba o bicho é gordo magra que enjoenta é muito enjoenta o bicho tá mal lava ela não tava magra sabe mas também não tava tão gordo isso aqui é gordura é pouca gordura o problema que eu comprei ela deixei ali e não tá dando comida para ela milho isso deixava pelo menos uns 30 dias a rabia estava destruindo tudo ali mesmo nossa plantação ciscando eu pensei vou logo acabar com isso e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 meu cunhado foi girar o bicho ficou alto demais e eu não vou mexer não porque não é mesmo né mexer nas coisas dos outros sem autorização tá roubando né se der um quilo dá muito tá bom é um pouco mais de um quilo a galinha vou até pesar ali galera eu tenho uma balança ali pesar pra vocês verem mas aqui galera um quilo, cento e vinte e quatro gramas isso é o peso de uma galinha meu uma galinha que tava pondo no final vai dar o que de carne mas tá bom foi o desafio feito pelo rapaz eu aceitei e pronto vou fazer, cumpri matei a galinha aí, MD e criações matei a galinha e pronto não comece a dar nada pronto galera, acompanha o vídeo aí até o final galera aqui a galinhazinha e a bateria tá descarregando a galinha mas eu só tenho isso aqui pra botar na galinha aí a minha mulher já foi ali atrás do resto olha, esse aqui tá tá mais mústria peça não só peça pra ir pro mato mesmo aqui nós chamamos ir pro mato jogar no mato você assiste o vídeo até o final galera que eu vou tá colocando o tempero aqui viu tá colocando o tempero ó tem só uma coisinha mas dá pra botar aí vamos lá pronto galera já tá todo o tempero aqui falta botar o sal, o cloral, alguma coisinha vamos botar no fogo aqui negado ó como não tem o tomate eu substituí pelo extrato de tomate ó que não tem eu tive que botar ó isso aqui é um sal temperado vamos arrochar aqui no fogo agora o que que vai dar uns 10, 20 minutos 10 minutos é o máximo ficar cozinhadinho a bicha só vai ficar desbotada viu que não tem corante né colorau colorau não acabou tinha só uma coisinha vai ficar o já pra quem não tem cão caça com gato né então vamos usar o que tem olha aqui galera já terminamos aqui a galinhazinha tá no jeito gostosa galinha gostosa a minha já botou aqui minha comida minha neguinha eu fiz aqui eu fiz ela tem um detalhe que ela esqueceu eu mandei fazer eu fiz né então essa foi a galinha eu fiz hoje a pedido de um inscrito meu que é o MD Criações galera se vocês quiserem ir lá no canal dele viu dá uma olhadinha lá no canal do nosso amigo MD Criações ele é da Paraíba parece que é de Souza da Paraíba não lembro bem ele me falou eu só vou deixar o nome dele aí né a mensagem que ele botou o nome do canal dele é MD Criações é um canalzinho que ele tem né então vocês assistem lá acompanhem ele lá dá essa força lá pro nosso amigo lá MD Criações viu você que assistiu o vídeo aí até o final muito obrigado se não é inscrito já se inscreve viu se gostou do vídeo deixa um joinha comenta compartilha vamos lá pro próximo vídeo forte abraço e quem compre isso?